Gente, bom dia! Olha, eu vou ensinar vocês a fazer um pirãozinho de peixe, que é uma delícia. Aqui em casa, eu adoro e o meu marido agora aprendeu a gostar, tá? Então, eu começo. Primeiro, coze o peixe, a cabeça no peixe, normalmente é o que eu uso. E depois, eu limpo muito bem, tiro todos os ossinhos, as espinhas, tá? E reservo. A água que eu cozinho, a cabeça do peixe, está aqui, coada, para não deixar nenhuma espinhazinha, porque é muito perigoso, tá? Então, aqui eu coloco o azeite na panela, vou colocar a cebola, para a cebola murchar, tá? Já tenho ela aqui picadinha, tá bom? Vou deixar a cebola murchar um pouquinho. É rápido, isso é muito rápido, tá? É muito rápido. Aqui, junto com a cebola, eu já coloco um pouco de colorão, tá? Umas colherinhas de colorão. Eu gosto do peirão, bem gemelhinho. Já coloco aqui junto com a cebola. Já começa a levantar um feirinho maravilhoso. E agora, eu coloco o tomate. Um pedacinho, não precisa ser muito mate, não. Só um pouquinho. Tá? Olha, esse peirão, eu faço há muitos anos. E por acaso, eu ensinei uma pessoa que serve hoje no seu restaurante a fazer esse peirãozinho. Hoje já não é mais ela. Hoje é a filha que toma conta do restaurante. Gente, agora eu vou colocar um pouco no meu temperinho. Coloco um pouco no meu temperinho. E deixo apurar mais um pouquinho. E agora, eu já vou colocar a água que eu cozinhei a cabeça no peixe. Tá? E vou deixar ferver. A hora que estiver fervendo, eu venho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, já está fervendo. Então, agora, eu vou colocar o peixe. Ok? Vou colocar o peixe. Vai ferver mais um bocadinho. Vocês estão vendo aqui? Olha o peixinho. Que eu mostrei a pouco. Olha como é que está. Maravilhoso, não é? Então, olha. Aqui está. Se formando um peirãozinho maravilhoso. E agora, ele ferveu um bocadinho. Eu já vou colocar a farinha de mandioca. Olha, deixa eu explicar uma coisa. No Brasil, nós falamos farinha de mandioca. Aqui em Portugal, é farinha de pau. Mas, é tudo resultado da mandioca. É tudo resultado da mandioca. Do tubérculo do mandioca. Então, agora, já está fervendo. Eu vou colocar a farinha, tá? Gente, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Comigo, é assim. Comigo, é assim. As coisas funcionam, mas é mais ou menos no olhômetro, viu? Eu não tenho muito medida, não. É tudo meio que a olho. Vou pôr mais um pouquinho e vou mexer. É que ela não pode ficar muito grosso agora. Porque, conforme vai cozendo e esfriando, ela vai incorporando e ficando mais grosso. Entendeu? Então, assim, já é o ponto ideal. Ideal. Como ele está um bocadinho branco ainda, para o meu gosto, eu vou colocar um pouquinho de polpa de tomate. Só um pouquinho. Vocês veem o gosto de vocês, tá? Vai cozer. E eu, agora, já vou colocar a minha pimentinha bobe. Um momentinho, que tem alguma coisa aqui caindo. Olha, essa pimentinha bobe também veio do Brasil. Eu plantei e já estou colhendo os frutos. Vai aí para dentro. Vai a salsa. E, como vocês já sabem, vai o alho. Que eu gosto do alho. Sempre no final. Para dar mais sabor. E assim está pronto o firão. Então, vocês vão dizer. Ai, mas está líquido. Não, ele não está líquido. Por quê? Ele vai esfriar um bocadinho. E vai incorporar. Tá? Vai ficar mais firme. Ai, você experimenta o sal. Se está bom de sal. Eu vou experimentar. Hum, está uma delícia. Está muito bom. Muito bom mesmo. E assim está pronto. Um pirãozinho maravilhoso. Para servir com o peixinho. Um arrozinho branco. E uma saladinha. E já está. Ok? Espero que vocês gostem. E que façam esse pirãozinho maravilhoso. Também, não é? Um bom domingo a todos. Tchau. E até sempre. Tchau.